Ah, eu não sei, faria tudo, tudo que, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Por amor? Não sei, não. Largava tudo? Tudo? Tudo. Faria tudo? Tudo. Passeava e comia e buia e ria e coisa. Agora já estamos bem antes. Rapava o cabelo. Faria muita coisa desde, sei lá, abdicar de alguma coisa minha para dar por amor. Se tivesse que mudar de país, para ir atrás desse grande amor, mudava. Levava a minha namorada a jantar. Dava volta ao mundo. Dava-lhe táxi à borda, dava tudo por ela, tudo por amor, de coração e de bondade, sempre. Olha, é abdicar um bocado dos egoísmos e mais cedências, talvez. Faria o que ele quisesse, desde que isso não envolvesse a minha integridade física, por amor faria o que ele quisesse.